E vamos a outras notícias pelo Brasil. Criminosos levaram uma cachorrinha durante um assalto em São Paulo. Além de dinheiro, celulares e documentos, os ladrões exigiram que as vítimas entregassem o animal. Logo depois, a família recebeu um pedido de resgate via Pix, mas não houve mais contato com os bandidos. Uma reunião de condomínio terminou em briga em Minas Gerais. No local moram vários policiais militares e a confusão começou após o morador e o filho terem sido impedidos de votar na Assembleia. Duas pessoas tiveram ferimentos leves. Um homem furtou o portão de alumínio de um prédio no Rio de Janeiro. O criminoso força a abertura até que a estrutura se solta. Ele coloca o portão nas costas e sai andando. Ninguém foi preso. A Justiça de São Paulo condenou dois detentos envolvidos na tentativa de resgate de Marco Camacho, o Marcola, apontado como chefe da facção criminosa PCC. Na época, ele ainda estava preso em Brasília. Valdeci da Costa e Márcio Ramos vão cumprir pena de oito anos de prisão. Um terceiro acusado foi absolvido. Uma bebê de um ano foi resgatada pela polícia militar depois de ficar presa dentro de um carro blindado na Grande São Paulo. Um chaveiro havia sido chamado para abrir o veículo, mas não conseguiu. Os policiais usaram uma picareta. A menina estava inconsciente e agora passa bem. Tchau, tchau. Tchau.